Bom dia, aqui estou eu acabadinha de acordar, acho que se nota pelo meu aspecto, não é? Mas o objetivo do vídeo é mesmo este, é mostrar assim a realidade. E pronto, hoje vou começar então por fazer assim um pequeno almoço muito fresquinho que eu tenho gostado de fazer agora no verão. E antes de começarmos eu queria só dizer que eu não sou vegan, ok? Eu não faço uma alimentação 100% de base vegetal, eu faço uma alimentação que deve ser para aí 95% de base vegetal. Eu escolhi a carne já há mais de 2 anos, já não bebo leite há muito tempo, se calhar até há mais, sinceramente nem sei, mas ainda consumo peixe de vez em quando e derivados tipo manteiga, leite, ovos que estejam em bolos ou engelados ou coisas assim também às vezes ainda consumo, queijo de vez em quando, tipo se for a jantares em que há queijo, pronto eu gosto, às vezes como. Mas já escolhi muito, a minha alimentação é para aí 95% de origem vegetal, mas eu já estou nisto há 3 anos e permitam-se ter esse tempo, se é isso o vosso propósito, se o vosso propósito é só de vez em quando fazer alimentações de base vegetal excelente também, ok? Mas eu queria só deixar aqui esta nota e vamos então passar àquilo que eu vou fazer. Eu vou fazer então uma espécie de umas papas de aveia adormecidas, mas neste caso elas só vão um bocadinho ao frigorífico e vou mostrar aqui estes vários ingredientes, vocês vão ver, eu tenho alguns que são com pratos a granela, a aveia, o cacau que está aqui, os sementes de chia também, este doce ofereceram e eles já passaram de prazo, mas não faz mal, eles duram bastante tempo. E depois aqui o iogurte e a bebida vegetal, é que eu várias vezes também compro já feitos, não é? Na vida real nós não conseguimos fazer tudo em casa a toda a hora. Neste caso tenho a bebida de aveia e iogurte de soja, mas a bebida eu vou variando, tanto sempre que tenha a vitamina B12 e principalmente cálcio também e que tenha o mínimo de açúcar possível e pronto, e vamos então fazer aqui o pequeno almoço. Então, vamos lá. Já estou com outra roupa, estive a filmar um vídeo que vai sair depois deste e agora vou então preparar uns wraps de grão, recheados com grão. Eu vou fazer a própria parte exterior, eu faço sempre a bolha, embora eu tenha uma receita, mas olhem, eu vou fazer a bolha e vocês vão ver como é que é mesmo a realidade. Vou utilizar também uns restos de ontem, eu tenho tofu, já comi para aí 3 vezes, já estou um bocado enjoada, então eu vou dividir um bocadinho para a refeição do almoço e outro bocadinho para a refeição do jantar, vou misturar tudo. Mas pronto, e vou aproveitar também, e vou pôr a demolhar aqui umas ervilhas que eu comprei no Lido. Isto aqui são ervilhas partidas e eu pensei que giro, isto é tipo uma forma de aproveitar coisas que normalmente seriam desperdiçadas, tipo ervilhas partidas, vou levar. Entretanto, estive a pesquisar e parece-me que isto é mesmo uma coisa que se come. Olhem, digam-me se já tinham visto ervilhas partidas, eu achei que era uma coisa para reduzir o desperdício alimentar, mas parece que afinal é uma coisa normal. Pronto, agora vou pôr estas ervilhas a demolhar para o jantar e vou preparar o almoço. Ah, e vou ver na varanda se tenho lá bocadinhos de alface, porque eu tenho uma alface que está a espigar, vou ver se ela tem folhas que ainda dá para aproveitar para o wrap de agora e tomate Jerry também, se já está maduro e é isto. Para fazer os wraps eu ponho assim alguma farinha a olho, depois várias vezes gosto de juntar algumas sementes, agora vou pôr sementes de sésamo. E agora junto água e misturo assim um bocadinho a olho e um bocadinho de sal e vou vendo como é que fica. O que eu quero é uma textura assim mais tipo crepe, que é para depois ser fácil de pôr na frigideira. Há várias formas de nós fazermos estes wraps, também podemos fazer tipo pão e depois amassarmos logo na forma que queremos, às vezes também faço assim, mas é mais fácil tentarmos fazer uma espécie de um creme, mas é salgado, acho que agora esteja com os água a mais. É isso. Estas coisinhas vão para a compostagem. Os meus lanches são muito variáveis, hoje eu vou comer assim uns mirtilos, bebida vegetal com café, tenho gelo para ficar mais refrescante e uma palhinha, aprendi com a Teresa Cameira que as palhinhas ajudam a que os dentes não fiquem manchados com o café, então agora já tenho uso para as minhas palhinhas reutilizáveis, foi assim das primeiras coisas que eu comprei quando comecei a preocupar-me com o ambiente. E depois um bolo na caneca de chocolate, eu pronto, acho que isto não fica assim muito bonito porque eu misturo tudo logo na caneca, mas é muito bom. A receita é da Vânia Ribeiro do Made By Choices, eu fiz só metade porque já é um tarde e pronto, e é o meu lanche. Para o jantar estou a aproveitar o calor residual de cozinhar sopa. Eu normalmente tenho sempre sopa em todas as refeições, mas hoje o almoço não tinha, então estou a preparar agora. E o que eu fiz foi, como mostrei na imagem, pôr um tachinho por cima e cozo tudo a vapor. Já lá puse a cozer cenoura e ervilha, daqui a bocadinho vou juntar arroz. E vai ser o meu jantar, a sopa com o arroz, ervilhas e cenoura. Provavelmente vou pôr um bocadinho de margarina, manteiga vegetal no arroz depois para comer, porque eu gosto do arroz assim cremoso, mas a vapor não vai ficar tão cremoso. E aí E aí E aí E aí E aí E pronto, e foi isto O que eu comi num dia Espero que possa ter sido útil de alguma forma E já sabem, se gostarem dos vídeos Quiserem mais conteúdos sobre a sustentabilidade Alimentação de base vegetal E afins, sigam e deixam Gosto também no vídeo, beijinhos e até à próxima